Música Quem são tão jovens e o mundo uma lição Nossa liberdade é nada mais Que uma prisão eu não quero mais ficar Eu quero fugir Nossa liberdade está logo ali Logo ali Ela se foi triste coração Como um crime sem razão Nessa longa estrada A espera do fim Era apenas um pássaro Que sonhava em voar Preso em sua gaiola Chorava ao invés de cantar Ela era tão jovem Quando se foi Hum Esse foi o mundo Que ela Ela criou Eu não quero mais ficar Eu quero fugir Nossa liberdade está Logo ali Logo ali Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Olá, boa tarde. Estamos começando mais um Sábado Maior para você. Até 13h15 da tarde a gente vai levar o melhor do entendimento da televisão do Piauí para você. Então vamos fazer aquela conexão que a gente já faz há tantos anos. Liga para a amiga, liga para o amigo, diga que o Sábado Maior já está no ar, em alto, astral, em boa companhia musical com Taiguara. Obrigado por você estar aqui e vai ser muito bom. O programa de hoje a gente tem muita coisa legal para levar para você. Então você vai fazendo aquela conexão que é muito gostosa. Eu adoro fazer essa conexão com você. O programa de hoje está muito legal. A produção preparou um programa maravilhoso para você. E tudo o que acontece no programa você vai acompanhando através da fanpage do Sábado Maior. Entre e vai vendo as melhores entrevistas. Tudo o que aconteceu durante a semana do programa. O último programa a gente sempre está mostrando para você. E também as fotos de bastidores. Tudo o que acontece aqui você vai seguindo no meu Instagram. Apresentador Mariano. Você entra e vai vendo foto. A gente vai mostrando para você. É muito interessante. Muito legal mesmo. E olha, hoje eu estou aqui com o Moisés. Nós vamos conversar já já sobre a super lua. E ele foi fotografar lá no Delta. E muito legal. E o mundo todo comentou isso. Você viu a super lua? Foi bonito. E teve pessoas que viu e disse que não foi tão bonito. Dependendo do olhar de cada um. Não é verdade? A gente vai já conversar com vocês. E a gente começa o programa de hoje. Também eu não posso deixar de mostrar a imagem da mãe do Belo Amor. A Nossa Senhora Aparecida está aqui com a gente. Até porque agora está se comemorando também o Dia da Consciência Negra. E ela é a mãezinha preta de todos nós. Tem aquela força maravilhosa. Gente, começando o programa em alto astral para você. A gente começa muito legal. E a gente começa a falar da WF Produções. A gente mostra aí o som maravilhoso. Olha aí. WF Produções. Você festas maravilhosas. Som, bandas. Você pode também contratar tudo isso. Para fazer aquela festa maravilhosa. Olha aí a dica para você fazer aquela grande festa. Você faz uma grande festa com som, iluminação, bandas maravilhosas. E é aí. Pode conferir que vai valer a pena. Não é isso? Beleza. E aí? Está tudo bem? Conta para mim como é que foi essa expectativa. Primeiramente, Mariano. Obrigado pelo convite. A satisfação está aqui no seu programa. Na verdade, a gente sempre se programa para fazer os eventos da natureza. A gente sempre se programa. E nesse caso não foi diferente. Na Superlu a gente se programou. E foi uma expectativa danada. Para chegar no dia e na hora e estar no momento certo e na hora certa. Olha, o mundo todo falou, né? Porque disse que só ia acontecer daqui a não sei quantos anos de novo. E realmente uma coisa fantástica. As pessoas fotografavam. A gente via cada foto linda. E a gente vai já começar a mostrar as suas fotos de você. E você foi até o Delta, né? Você gosta de fazer esse tipo de trabalho, né? O meu trabalho é voltado na publicidade, evento esportivo e natureza como um todo. E natureza como um todo. Que legal. Deve ser muito gostoso você fazer aquilo que gosta ainda mais na natureza. Fotografando, mostrando aquilo tudo. Deve ser muito legal. Mostrar essa beleza do Piauí de uma maneira diferente. E você levou o seu amigo, o Ricardo, aqui. O Ricardo acompanhou, você ajudou a fazer. Porque uma aventura é sempre importante, nunca ir só. Sim, sim, sim. Nunca ir só. É imprescindível. Então eu sempre levo um amigo para me ajudar a levar os equipamentos. Para qualquer perrengue, tem um amigo para ajudar. Mas olha, isso é muito legal. Sabe por quê? Eu quero dizer para você, porque o mundo comentou muito sobre isso, né? E a natureza, acima de tudo, a mãe natureza é importante. E a gente tem que preservar isso, valorizar e amar e mostrar. A gente tem algumas fotos aí. Vamos começar a mostrar as fotos. Olha aí, que lindo. Fala para mim desse momento. Não volta para a gente agora não. Vai mostrando aí e vai... No caso, essa foto foi na Praia do Coqueiro. Essa aí é... Sim, sim, sim. Na Praia do Coqueiro. No pôr do sol, aliás. Olha que coisa linda. Olha, realmente a minha produção não exagerou quando disse que você era fantástico com fotografia. Olha que coisa linda, gente. É uma obra de arte, viu? É que dali é a árvore penteada. Sim. É a árvore penteada. Sim. Não foi no dia da lua, porque quando a lua está no seu ápice da lua cheia, a gente perde um pouco essa visão das estrelas. Essa aí foi numa noite de lua nova. Olha aí. Dá para ver a lua nova no fã. Uma chuva de estrelas, né? É. Olha que lindo, gente. Fantástico. Olha aí que beleza. Essa é em São Raimundo Nonato. Essa é em São Raimundo Nonato, né? No Parque da Serra da Caprovara. É a Pedra Furada, né? Da Pedra Furada. Olha que lindo, gente. É fantástico. Olha, eu sou apaixonado por fotografia. E vocês que são profissionais da fotografia, as pessoas chegaram a comentar uma época, e eu tenho certeza que já mudaram de opinião, dizendo que a fotografia ia morrer por conta dos fotógrafos profissionais e ia acabar. E muito pelo contrário, a gente sente que está voltando com muita força, porque a fotografia é única e ela testemunha os fatos da eternidade. Da eternidade. Não é verdade? Passa para ele aí. Eterniza, não é, Ricardo? Eterniza o momento, sim, Mariano. Sim. Ela faz isso e faz muito bem. Agora a gente está mostrando, olha que coisa linda esse momento aí. Fala para a gente, Ricardo, esse momento aí. Essa é a Super Lua. A Super Lua. Olha que lindo, gente. Essa foi capturada lá em cima das dunas, lá no delta do Parnaíba. Ah, eu acho que é um momento único, né? Essa também é na base delta. Certo. O ápice da Lua é quando ela está se pondo. Quando a gente consegue ver ela se pondo. Então dá para ver ela meio alaranjada, com as cores meio diferentes. Olha que lindo, gente. Essa aí já está no... A Lua se pondo, né? O pôr da Lua. E ela volta, olha. Essa já está no pôr da Lua. É fantástico, né? E a Lua é a Lua dos enamorados, né? É. Todo mundo gosta da Lua. É a inspiração. É a inspiração. Ela dá inspiração para tudo, né? Traz energia, é verdade. Nessa noite ela estava 13% mais iluminada do que o cotidiano. Esse fenômeno é fantástico, né? É, que ela está mais próximo da Terra. Ela estava exatamente 350 e poucos mil quilômetros de distância da Terra. Próximo da Terra. Foi quando ela passou mais perto, né? Isso. Ah, quando ela passou... Como é que é? Nos últimos 68 anos. Foi o dia 14 agora para o dia 15. Foi quando ela passou mais próximo da Terra. Olha, é fantástico. É realmente maravilhoso. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui. Eu sei que todo mundo tem seus compromissos, mas eu sou tão feliz das pessoas ajudarem a gente a levar boas notícias e boas novas para o nosso público que está em casa. É muito interessante porque o que você está mostrando aí, as pessoas ficam em casa encantado. Porque vocês são profissionais da área, mas vocês levam, trazem a natureza no olhar de vocês e mostram para as pessoas. Olha que coisa linda, gente. Olha que obra de arte essa fotografia, né? É única. No caso, a gente se programou para fazer a foto, mas a gente levou todo um aparato. Celular com aplicativo para saber usar o local certo que a louva ia nascer, a hora certinha. A gente fez uma programação para não chegar à toa no lugar, né? Mas, Moisés, é porque vocês são apaixonados pelo que fazem e são profissionais. É por isso que a gente está vendo essa beleza aí. Olha que coisa linda, que fotos espetaculares. Como a gente tem profissionais gabaritados nesse Piauí, viu? E vocês são a prova viva disso. Eu quero agradecer de verdade por vocês estarem aqui nessa tarde do sábado comigo. Agradeçam nós pelo convite. Eu fico feliz, eu adoro mostrar coisa bonita. Chega de notícia ruim durante a semana, prendendo político. Ninguém aguenta mais ver prender político, né? Então, a gente aqui é para quebrar tudo isso. É por isso que as pessoas ficam assistindo e gostam de ver a Boas Nova que a gente traz. Mas a produção me falou que tinha mais outras fotos de vocês aí. Tem muitas fotos. É de outro... Vamos embora ver essas outras fotos. Que já é de outro momento, né? Olha aí. Fala para a gente desse momento também. Vocês dois... Fala aí para a gente. Essa aí, para eu conseguir a foto, eu tinha que fazer o lepar, né? No caso, é o rapé ao contrário. É a subida vertical através de corda. Aí eu estava fazendo o lepar para conseguir essa foto. Mas olha, gente... Tem a foto da foto que eu consegui a visão de cima, né? Agora eu vou te falar uma coisa. Além de fotografar bem, tem que ter coragem. Não é verdade? Além de fotografar bem, tem que ter coragem. Porque, pelo amor de Deus. Como é que fica? Pendurado de uma corda? Ai, que legal. Gente, olha, é fantástico. E a gente... E a gente... Quem quiser ver... Vocês têm endereço eletrônico para a gente poder mostrar que a gente tem as pessoas... Olha que coisa linda. Essa aí é no Parque da Nassete. É um lugar inóspito. Uma das belezas que o Piauí não conhece. É o Parque da Nassete. Aí é dentro do Parque da Nassete. Olha que lindo, gente. É dentro do Parque da Nassete. Totalmente inóspito. Até para chegar de carro, 4x4 é difícil. Sim. Essa aí... As fotos passadas... É no Rio... Volta um pouquinho aquelas fotos, gente. Para a gente mostrar o Parque da Nassete. Ali, no caso, é o Riacho Água Quente. Aí é o Riacho Água Quente. Sim, sim, sim. É 115 quilômetros antes do início do Rio Parnaíba. Porque o Rio Parnaíba começa quando junta o Riacho Água Quente por o Suí Vermelho. A gente fez uma expedição no passado, onde a gente remou desde a Nassete até o Delta. E essa aí é uma das etapas da expedição. E as pessoas veem essa Nassete linda, esse lugar lindo, maravilhoso. Volta aqui para a gente. A gente mostra essa Nassete. Eu queria que mostrasse novamente a Nassete. Para as pessoas terem consciência de um lugar tão lindo, ali onde nasce o Rio, né? Com a água cristalina. E de repente a gente começa a poluir. O homem é realmente destruidor da natureza por excelência, viu? Não é verdade? O que não conhece começa a destruir, né? Começa a destruir. Olha aí vocês verem, olha aí que beleza, o que a gente ganha. Esse rio que corta a nossa capital, que corta o Piauí, de ponta a ponta onde nasce. E as pessoas poderiam cuidar. Se a gente cuidasse, ele não morreria de jeito nenhum. Não é verdade? Ele seria navegável como foi navegável no passado, né? Que passava as riquezas do Estado, passava por aí, né? Não é verdade? É, a gente fica triste. Eu fico triste e feliz de vocês irem até lá, mostrar, para chocar as pessoas. Porque as pessoas estão no sulto quando vêem que é aí que nasce o Rio Panaíba. Não é verdade? Água cristalina, cristalina mesmo. Lindo. O fundo a 4 metros de profundidade. Aí tem uns 4 metros de profundidade essa foto. Beleza, gente. 3,5, 4 metros. Cristal, cristal. Gente, eu quero agradecer de verdade por vocês terem vindo aqui. E parabéns pelos dois excelentes profissionais que vocês são, viu? E eu tenho certeza que vocês ainda vão contar muita vitória, ainda vão fotografar muito, muito. E voltem sempre aqui, por gentileza, para eu alegrar o meu público e fazer os olhos do meu público ficarem felizes. Que é tão bonito, mostrar coisa bonita de verdade. Obrigado pelo convite, Mariano. Adorei estar com vocês nessa tarde do sábado maior. Beleza? Olha, a gente vai falar aqui da Uni Nova FAP. A Uni Nova FAP, que é essa referência no ensino superior. Quando se fala de centro universitário, a gente evidentemente que lembra na mesma hora da Uni Nova FAP. Solta o vento aí. Sua carreira no centro de tudo. Pós-graduação Uni Nova FAP. O seu centro universitário. Vários cursos em diversas áreas de conhecimento. Saúde, gestão, meio ambiente, alimentação, educação, direito, engenharia e marketing. Especializações voltadas para um mercado cada vez mais exigente. Para você evoluir na carreira profissional, pós-graduação Uni Nova FAP. Inscreva-se agora mesmo. Uni Nova FAP. O seu centro universitário. E é da maior excelência, da maior grandeza, esse centro universitário que faz o diferencial, que vem gente de outros estados, até do sul do país, estudar aqui pela grande referência do que é o centro Uni Nova FAP. Bacana demais mesmo. Olha, a gente vai já conversar com vocês aqui, notícias boas, eu adoro, nessa tarde do sábado, dar notícias boas. Só um minutinho, porque eu vou querer que você faça mais uma música aqui para mim. Tá bom, Thaiguara? Thaiguara foi para a cama, foi ótimo, a Rebeca, o sol, como é que foi? Foi? De geral que conheço, viu, assistiu e depois eu assisti e me amarrei. Ai, que legal, adorei, me amarrei, é ótimo. Vamos fazer uma música para a gente aqui? Vamos alegrar essa tarde do sábado maior, que é muito gostoso. Vamos lá, Thaiguara, Bruno aqui ao vivo para a gente. Vamos lá. Que os adredes é reggae russo, vejo as cores que o reggae coloriu e as compare com a bandeira do Brasil. A capital do reggae fica em São Luís, se Bob Marley nunca esteve em Paris. Hoje a noite vai ser longa, ouviu dizer que Bob, que o Bob, que o Bob vai tocar. Não é Bob Marley, não, não sou de outro negão, que usa dread é reggae russo. O reggae é a onda que faz sua mente, o reggae é raiz, é planta e semente. Reggae é a flor, reggae e o seu amor. Se o reggae é russo, é só chamar que eu vou. Hoje a noite vai ser longa, ouvi dizer que o Bob, que o Bob, que o Bob vai tocar. Não é Bob Marley, não, não sou de outro negão, que usa dread é reggae russo. Reggae verde que a fumaça poluir, plante a semente que a chuva já caiu. Caia no reggae russo, caia no reggae irmão. Reggae o cerrado, reggae as flores do sertão. Ah, reggae o meu povo brasileiro. Ah, do norte ao rio de janeiro. Ah, meu reggae vem do mundo inteiro. Por isso vamos chegar, vamos chegar. Hoje a noite vai ser longa, ouvi dizer que o Bob Marley, o Bob Marley vai tocar. Não é Bob Marley, não, não sou de outro negão, que usa dread é reggae russo. Não é Bob Marley, não, não sou de outro negão, que usa dread é reggae russo. Que usa dread é reggae, que usa dread é reggae russo. Que usa dread é reggae, que usa dread é reggae russo. Oh, beleza! Muito bom! Obrigado por você estar aqui, viu? Eu que agradeço. De verdade, de verdade. Como é o nome do nosso baterista? Felipe Paz. Felipe, seja uma alegria lhe receber aqui, viu? Grande músico, grande baterista. Olha, mas eu vou falar agora aqui de um assunto que vai acontecer na próxima semana, daqui uns 15 dias, mais ou menos. Estou aqui com a Lili e com a Sorana. É uma alegria recebê-las aqui. Sempre quando vocês falam de SESC, a gente sempre tem coisas boas, novidades. E é tão importante falar sobre tudo isso, porque vocês sempre trazem notícias agradabilíssimas para a gente. Eu queria que você falasse para a gente desse festival que vai acontecer. Olha, você, criança que está em casa, vá se preparando, porque vai valer a pena. Você, criança aqui de Teresina, daí da Parnaíba e de lá de Floriano também, se prepare, porque vai valer a pena. Boa tarde! Boa tarde, Mariana. É um prazer. É um prazer a todos. SESC, já aproveitando para agradecer aqui os espaços, a TV Antena 10, e trazer essa maravilhosa notícia de uma ótima programação ao aproximar das férias. Então, para a garotada, para a família, para o papai, para a mamãe, para a vovó, para o titio, para o vovô, para todo mundo. Para toda a família, né, Lilian? Toda a família. E vem aí uma programação de um lindo festival que está sendo pensado em parceria com as artistas da cidade, como aqui a nossa amiga Soraya Portela. E ela vai poder falar um pouquinho também. Mas é uma programação que traz bastante alegria, uma programação que traz bastante arte, que é o Trisca Festival de Arte para Criança, que está sendo realizado em sua primeira edição. O SESC Piauí tentando dar visibilidade, tentando alcançar um público de uma forma bem conceitual, bem preparada, trazendo a arte nas suas múltiplas linguagens. Vamos deixar aqui a Soraya Portela. A Soraya vai falar com a gente aqui. Vai falar um pouquinho. Soraya, boa tarde. Boa tarde. É um prazer recebê-la aqui. E eu fico tão feliz. Eu acho que o SESC faz parte da família brasileira, né? Sim, sim. Inclusive, eu quero aqui aproveitar e mandar um beijo no coração do doutor Valdeci Cavalcante, que sofreu um acidente agora recentemente. Mas eu quero mandar um beijo para ele e ver que ele é um grande homem e que o Piauí precisa tanto dele mesmo. Sabe, é um cara que é decente por natureza. Eu tenho o maior carinho pelo doutor Valdeci Cavalcante. O doutor Valdeci estamos aqui na torcida. Agora vamos aí e fala dessa programação, porque eu sei que ele está lá vibrando. Certo. Então, o Trisca Festival, ele vai acontecer do dia 23 de novembro ao dia 27. É um festival de arte para criança, múltiplas linguagens. O que é que é múltiplas linguagens, quando a gente fala? É que ele tem dança, teatro, circo, música, artes visuais. Então, é uma programação toda dessas linguagens todas, todo pensado para criança. Então, é uma programação que vai começar às nove horas da manhã e ela vai até 19 horas. A gente abre com um jardim sensorial às nove horas, que é um jardim sensorial. É um espaço onde a criança entra e ela vai ter exposição, ela vai ter um espaço para interagir, para brincar, em cima de três eixos, que é ouvir, tocar e ver. Então, vai ter programação no Teatro 4 de Setembro, na Galeria do Clube dos Diários, no Teatro do Boi, na Escola de Dança Leni Argento, na Poticabana, sábado e domingo, a gente tem programação às 18 horas. Então, é um festival que a gente olha a criança como esse sujeito do agora. Esse sujeito que produz conhecimento e que envolve uma série de pessoas ao redor. O raio de alcance, que é o pai, a mãe, o avô, o padrinho, o vizinho, o cuidador. Então, a gente está pensando em encontros de convivência e com conversas, com bate-papos e que discutam todo esse universo, que tragam questões para além da coisa consumista, da coisa da Disney, que é o que a gente mais conhece para criança. Mas outros aspectos de inteligência, ativar outras sensibilidades. E a criança é muito sensível, né? Ela é capaz de captar tudo, não é verdade? E o mais bacana é que é uma programação toda gratuita. Ai, que legal. Então, são espetáculos de todo o Brasil. Vem espetáculo de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e principalmente daqui. Então, é um encontro, é um panorama do que está sendo pensado para a criança no Brasil e em troca constante com os artistas daqui de Teresina também. Isso não vai acontecer em Teresina. Olha aí, nós estamos mostrando aí, olha aí que maravilha. Você pode falar para a gente. Isso aí é a Palhaça Barrica, de Santa Catarina. Esse é um espetáculo que envolve dança e artes visuais. O pessoal de São Paulo também vem. Tapetes Contadores de Histórias. O espetáculo daqui também, Wagner Ribeiro. Sim, fantástico. O Hudson, que é um artista visual daqui também, vai estar com a exposição. Aí, o pessoal do Ceará. Então, tem bastante coisa. Muito bacana. E na hora que estiver acontecendo em Teresina, simultaneamente vai estar acontecendo em Floriano e em Parnaíba. Sim, Floriano e em Parnaíba. De um jeito de descentralizar também. Para que a coisa não aconteça só em Teresina. Mas tem produção de arte em Parnaíba também. Então, vem espetáculos de Parnaíba também. Então, vai ser... É um intercâmbio cultural. É um intercâmbio cultural. É uma imersão, na verdade, que a gente está dizendo. São cinco dias de programação em que a gente vai poder conviver bastante aí. Beleza, gente. Bacana demais. Então, Mariana, é importante falar também que, assim, essa ação, ela se realiza a partir da junção de, 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 como é, de colaborativas. Colaborador. Sim, sim. Por exemplo, o SESC é o realizador, mas também nós temos um grande parceiro, que é a SECUT, Secretaria Estadual de Cultura. Sim, sim. E, assim, como a gente falou, que é um festival também realizado por artista, no sentido de que esses artistas, no caso pessoal do Instituto Punaré, Laiane, Soraya, eles entram com toda a concepção da ideia, da direção artística e do assessoramento da organização do festival, junto com a equipe do SESC. Então, o SESC Piauí, ele entende a cultura como um direito, entende a cultura também como a diversidade e é uma forma de o SESC Piauí também alcançar um público que a gente entende que é um público que está em pleno estado de formação, como a infância. Verdade. E aí, é dizer, assim, dessa política cultural do SESC, desse interesse maior de fomentar a arte, de valorizar a produção, não só local, mas num âmbito mais... Nacional. Nacional. Beleza. E é trazer essas possibilidades, essas ricas experiências que faz com que a instituição, ela cumpra o seu papel mais, assim, de fato, social, que é promover a cultura em sua plena diversidade. Obrigado, gente, por vocês terem vindo trazer essas informações e está aí, as crianças já começam a sério, muito bem, obrigado, né? Nesse festival maravilhoso, um beijo no coração de vocês e levo um abraço para o doutor Valdeci Cavalcante, esse grande homem, está legal? Eu vou aos comerciais no próximo bloco, a gente tem muito mais e eu quero dizer para você, amanhã é o dia da consciência negra. Eu vou conversar daqui a pouco com o historiador e vou trazer aqui a primeira Miss Piauí negra que o Piauí fez em 1979. Ela vai estar aqui conversando com a gente e vai ser muito legal porque a gente vai contar uma história viva, a história do Piauí vai ser contada daqui a pouco no próximo bloco. Você não pode perder de jeito nenhum. Caiguara, vamos fazer mais uma música aí? Eu vou ouvir já já, gente, já já mesmo. Fica só. Fica só. Eu desço dessa solidão e espalho coisas sobre o chão de gênero. A meros devaneios todos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais e folhas, a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu, pra mim, para mim. Quem sabe uma camisa de forças ou de Vênus Eu não vou me sujar gastando assim o meu batom Eu não vou gastar assim o meu batom Agora pega o caminhão e na lona voa a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus 20 anos de boy, that's over baby Freud explica